Assim, eu comecei a perceber isso até na rua, quando eu ajudava, quando eu fazia mais eu, de um e um, ali, pegava na rua, pegava ali. Eu comecei a perceber que quando você faz isso, por exemplo, num lugar que tem um monte de gato e tal, eu pegava um, conseguia uma adoção, onde eu fazia ioga, lá no Jasbotani. Pegava outro, conseguia uma adoção. Os seguranças do lugar, você sentia que isso mudava o olhar das pessoas pro bicho. Então, eu acho que tudo de bom que a gente faz na vida, não só com bicho, você, além daquela atitude de ser legal e ser boa e trazer coisas boas, ela também traz uma influência sobre os outros, que olham aquilo e falam, olha que legal. Comece a pensar, eu acho que eu também vou... Podia fazer alguma coisa. Podia fazer alguma coisa e até muda o olhar praquilo. Podia fazer alguma coisa.